E aí, galera, quarta-feira, quarta-feira de frio, maldito frio, hein? E você que não sabe, a gente tá fazendo vídeos diários, todos os dias tá sendo vídeo novo às 7 horas de horário de Brasília, não é mesmo? Isso. Tem dias que a gente faz absolutamente nada, e quando a gente não fizer, a gente não vai postar, mas quando a gente fizer, a gente vai postar. Isso. E pra vocês terem noção, ontem tava 17 graus, do nada em uma hora foi pra 9 graus Celsius, tá? E do nada hoje tá com quantos, gordinha? Dois. Dois graus. Daqui a pouco vai pra menos 10. E muita gente pediu pra gente mostrar algumas coisas do condomínio, né? E a gente vai tentar mostrar o máximo de coisas interessantes que tem pra vocês, tá? O Correio é assim aqui nos Estados Unidos, no nosso condomínio pelo menos. Cada um tem a sua chave, aqui tá vendo? Tem o número do seu apartamento. Cada apartamento, o residente recebe uma chave. Então, no nosso caso, somos três pessoas e um cachorro. Mas somente minha mãe tem uma chave pra abrir a caixa do correio. Tem essas caixas aqui que são maiores, tá vendo? Aí o que que eles fazem? A chave que tá aqui, eles colocam no seu correio lá, no seu número, pra você vir aqui e abrir, pegar e deixar aí a chave depois, né? Sim, eles só usam essa caixa se tiver uma caixa grande ou alguma coisa grande que não cabe dentro da caixa. E se for maior que isso? Eles deixam no Clubhouse. Ou na porta, né? Normalmente no Clubhouse e eles deixam uma carta aqui dentro ou na sua porta e você vai para o Clubhouse e você recebe sua caixa. Normalmente no Clubhouse não, porque a maioria do que eles fizeram não deixaram no Clubhouse, deixaram na nossa porta. É verdade, eles fazem isso também. E não roubaram. Isso que eu achei fantástico. Uma cabaninha, tá vendo? Com vários e tem vários setores do condomínio, né? Isso. A parte principal do nosso condomínio é o Clubhouse. É onde tem mais coisas pra você fazer e geralmente ele fica aberto até às 10 da noite, galera. Por que eu falo geralmente? Porque eles sempre mudam o horário. Toda hora. Às vezes eles colocam uma placa aqui dizendo que a piscina e o Clubhouse fecham às 7 e depois colocam uma placa dizendo que não fecha. Tipo, eles mudam a regra toda hora. Temos essa mesa e essa mesa de tênis de mesa ou pingue-pongue, como você preferir, né? Que tem gente que fala pingue-pongue. Tem essa jacuzzi aqui, galera. Que a gente usa bem raro, né, gordinha? É, mas é muito legal. Eu adoro. Eu acho muito gostoso pintar dentro no outono e na primavera, principalmente. No verão não dá porque é muito calor. E no outono não dá porque quando você sai todo molhado, você pode pegar uma gripe, né? Aqui tá um pouco barulho por causa que eu acho que é a máquina da jacuzzi. Mas se você quiser fazer bolhas lá, você vem aqui, galera. Aí você pode ligar quanto você quer, quanto tempo você quer de tempo daquelas bolhas dentro da jacuzzi, né, gordinha? Exato. A gente nem curte essa parte assim muito, né, no verão. Ah, sim. A gente nem frequenta essa parte muito rosa. Não. É extremamente raro. As piscinas, galera. Essa é a mais funda. Bem funda. A gordinha nem consegue ir aqui porque a gordinha não sabe nadar, galera. Mas eu às vezes ajudo ela a ficar aqui. E depois lá é mais rasa, tá? Mais pra criançada e tudo mais, né? Ou pra gordinha também. Você está me chamando de criança? Não, eu estou chamando de gordinha. Ok. Isso aqui é uma dentro fechada, mas não é aquecida. Parte pra você fazer churrasco, galera. Isso aqui que eles colocaram, colocaram recentemente. Tem essas máquinas aqui, galera, ó. Você pode fazer seu churrasco. Tá vendo? As ferramentas pra você limpar, pra você fazer suas coisinhas, né? Eu nunca usei, mas eu tenho muita vontade de usar. Se Deus quiser, vamos tentar usar essa área aqui no verão. Tem duas aqui, são duas. Tem outra aqui também, tá? Também tem aqui, uma lareirinha, pra quem quiser ficar aqui sentado, ó. E colocar fogo lá, à noite e tal. Eu vejo frequentemente no verão e até mesmo no outono e na primavera. Tem pessoas sentadas aqui, curtindo as estrelas e o céu limpo e uma lareira acesa. Também que raramente as pessoas usam aqui. Eu não vejo pessoas usarem. É essa quadra de vôlei de praia, que é com areia. Tá vendo, galera? E tem os gansos que gostam de entrar nela. Também tem o cu dos gansos. E tem vários gansos também no nosso condomínio, olha só. Honestamente, eu no lugar dessa quadra aqui, já que quase ninguém usa, galera, eu faria uma quadrinha de tênis aqui. Uhum, eu concordo. Aí eu ia jogar bastante. Um lugar onde realmente usam bastante, porque aqui é o país do, né? Do vasquete. Aqui a gente vê frequentemente a galera usando muito. Aqui, ó. Aqui a cesta, tá vendo? Alta pra caramba. Antigamente, dava pra você vir aqui e baixar, mas... Alguém fez vandalismo e quebrou. Exato, galera. Quebraram a parada. É o que eu falo. Quem fala que isso aqui é um país perfeito, tome cuidado, porque não é. É bom, tem muita coisa boa. Não existe país perfeito. Não existe. Aqui nessa área aqui, vocês estão vendo que lá tá fechada a portinha. E vai até lá embaixo, ó. Tá vendo? É um pet park, galera. Que é o quê, gordinha? É um lugar onde você pode soltar seu cachorro pra ele ficar correndo. Fazendo topozinho. É, é bem legal. Eu só acho que não é um lugar bem cuidado, sabe? Eles precisam por gama, precisam limpar mais, tipo, não é um parque tão ruim. E se o cachorro for malando, ele só vai pro lado, lá pra cima. Exatamente. E aqui são as outras churrasqueiras que a gente falou que não é próximo da piscina, mas é próximo da quadra de basquete. E são menorzinhas. Sim. Tem duas aqui, ó. E aqui tem os banquinhos, ó. Que até foi ali. Ali! O que que aconteceu? Você gravou uma declaração de amor pra eu e senhor. No primeiro aniversário da senhorita. Pois é. E tem uma coisa muito bizarra nesse condomínio. Assim, tipo, muito. É. Eu nunca vi isso no Brasil. Eu nunca vi isso em Portugal. Vocês vão ver agora. Se liga só. É um cemitério. Muito, muito, muito antigo. Olha aqui. As coisinhas das pessoas que morreram aqui bem antigamente. Mas bem antigamente. Vocês podem reparar que as tumbas são bem antigas. Tá vendo? Tem umas que são até muito pequenininhas e não tem quase nada escrito. Tá vendo, ó. Tem uma aqui, tem outra ali. Eu acho que antigamente tinha algo escrito, mas passou tanto tempo que agora não dá pra ler. Cara, essa aqui é gigante. Olha isso aqui. Não dá pra ver a data que a pessoa morreu, mas dá pra ver a data que ela nasceu. Nasceu em janeiro de... Dia 22 de janeiro de 1849, uma pessoa aqui. Tem outra pessoa aqui também, galera. E esse sim dá pra ver a data que ela nasceu e morreu. Ela nasceu no dia 11 de março de 1853. E morreu em 1917, no dia 11 de agosto. Caraca, dia 11, 11. Eu acho que isso aqui tem 100 anos de idade. Pra mais. Tá aqui há pelo menos 100 anos, porque em 1917 e estava assim em 2017. Caraca, olha o que a gente tá gravando. Tipo, 100 anos depois. Incrível. Que a pessoa morreu, gente. Eu acho isso muito bacana. Tipo, sei lá, eu acho super legal ver cemitérios antigos. Eu acho que ela é doida, gente. Tem probleminha na mente. Cara, ela me falou isso há alguns dias atrás. Eu nem sabia que a gente se mentira aqui nesse condomínio. Ela me falou o quê? Há duas semanas atrás. Não, eu falei quando você chegou, mas você esqueceu. Ou seja, ainda bem que eu esqueci, porque provavelmente nem ia dormir mais nesse condomínio. Mas como não aconteceu nada até agora, mas se aparecer alguns zumbis, a gente corre. Amor, tem um espírito atrás de você. Me caguei nas calças. E aqui embaixo, galera, tá escrito, ó. Pai e mãe. Ou seja, provavelmente os filhos enterraram eles aqui. Ou, sei lá, parentes bem próximos. Tem mais esse aqui, pequenininho. Bem isolado, também não tem nada escrito. Tem sim, tem sim. Nasceu no dia 10 de março de 1873 e morreu no dia 25 de julho de 1934. É, galera, o bagulho é louco, hein. É a academia, tá? Tem todos esses aparelhos. Tem esse aqui, olha aí. Aqui é a academia. Pelo menos. Olha aí. Tá meio escura hoje. Mas isso aqui é a academia que a gente vem frequentemente malhar. Outra parte aqui que também a gente usa muito, que é a mesa de sinuca. A gente vai explicar pra vocês uma coisinha aqui. É dentro do Clubhouse também. Tem uma lareira aqui dentro, tá vendo, galera? E uma TVzinha. Se você quiser vir aqui também, pode assistir. Sentadinho aqui, ó. E tal. E aqui é uma mesinha, ó. Show de bola. E geralmente é aqui que é onde as pessoas do condomínio sentam com você pra assinar o contrato da sua casa. E aqui tem esse jogo que a gente nunca jogou e nem sabe o nome do que que é, galera. Honestamente. A gente nunca jogou isso. E a gente não sabe o que que é. Agora quem vai ganhar hoje aí? Eu. Vamos jogar um pouquinho? Vamos. Eu não tô muito alegre, não. Não? Perdi, gente. Perdi. Perdi pra gordinha no snooker. Na sinuca, ou seja. Galera, eu tive azar de duas vezes eu tentar arrematar uma bola minha e a preta cair. Aí ela ganha, né? Foi 3x2, né, gordinha? Você teve sorte hoje, bastante. Não, eu julguei bem. Foi talento mesmo. E eu sou bem humilde. Eu sei que eu sou muito talentosa, não nasce nunca. Ok, eu tive sorte. Basicamente é isso, né, gordinha? O condomínio mesmo, a parte atrativa é essa, o clubhouse e tal. Não tão atrativa a parte do cemitério, né? Eu acho bacana. Eu não acho nada legal, porque eu não gosto de... Ai... Tem medo. Vai que sai um zumbi dali. Mas, de resto é isso. Se vocês quiserem também, a gente pode mostrar por fora, porque tem 3 tipos de apartamentos aqui. A gente pode mostrar por fora. A gente não pode entrar, porque tem pessoas morando. O condomínio aqui é quanto, mais ou menos, para as pessoas saberem, baby? Já incluído tudo isso. Normalmente, o aluguel para um apartamento de 2 quartos e 1 ou 2 banheiros custa entre 1.000 e 1.400 por mês. Eu não sei o número exato. Mas também paga menos que isso. Sim, porque moramos aqui há um bom tempo. Mas quem está vindo para cá pela primeira vez, vai pagar um pouquinho mais do que a gente paga. Isso sem água, sem luz, né? Isso. E aí, Gerdinha? Chegamos aonde? Na biblioteca. E aí? O que você pegou aí? Um livro. Onde? O que você se trata? Eu soube a mãe... Foi escrito por uma mãe de um assassino. E aqui é uma parte onde se reserva, tá vendo, galera? Tem o nome de várias pessoas aqui, ó. As pessoas servam e servam por onde? No site ou aqui na biblioteca. Eu fui no site da biblioteca. Posso usar esse site 24 horas por dia. E eu entrei com minha conta e reservei esse livro. Então, galera, esse foi mais um vlog diário para vocês. Todos os dias está saindo novo para vocês de segunda a sábado. Domingo vai ter uma live, provavelmente, no canal. Às 7 horas da Rara de Brasília. Se você gostou, deixa o seu... Like. Compartilha com todos os seus amigos. Se inscreve no canal se você é novo. Ativa o sininho se você tiver afim de receber as notificações de quando sair os vídeos aí para vocês. E, gordinha, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag zumbis. Então, deixa aí o que vocês estão achando também com a hashtag que vocês estão achando desses vlogs diários. E quem quiser também ser patrão desse canal, nós criamos o patreon.com barra casaamérica que também o link está aí na descrição, demorou? Até amanhã. Tamo junto. Mistrado. E tchau. 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 Tchau.